Não precisa nem falar Está claro, feito, tinha Posso ler no teu olhar O sentido da magia Tô te conhecendo agora Mas eu já te conhecia Apesar de não te ver Toda hora eu te sentia Tinha que acontecer Eu sabia que tu vinhas Tô te conhecendo agora Mas eu já te conhecia E preste bem atenção Foi uma conspiração De uma força soberana Que achou melhor pra nós dois Seguir o mesmo caminho E descansar na mesma caminha Meu menino Isso é coisa do destino Como disse uma cigana Menino Isso é coisa do destino Como disse uma cigana Não precisa nem falar Está claro, feito, tinha Posso ler no teu olhar O sentido da magia Tô te conhecendo agora Mas eu já te conhecia Apesar de não te ver Toda hora eu te sentia Tinha que acontecer Eu sabia que tu vinhas Tô te conhecendo agora Mas eu já te conhecia E preste bem atenção Foi uma conspiração De uma força soberana Que achou melhor pra nós dois Seguir o mesmo caminho E descansar na mesma caminha Meu menino Isso é coisa do destino Como disse uma cigana Ah, menino Isso é coisa do destino Como disse uma cigana Menino 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 Destino Destino Cigana Cigana Ah, menino Isso é coisa do destino Como disse uma cigana Que achou melhor pra nós dois Vamos falar de nós A gente teve um caso tão bonito Se apesar de tudo Vale a pena Que o amor Ele é feito de coisas pequenas Ele é feito de coisas pequenas Tem direito Que tem direito Até mesmo escoltar O brilho que está em nosso olhar Nossas vida Nossas vidas Nossas brigas Nossas brigas São coisas que nos desrespeito Somente Somente até o seu direito Te mostrar o caminho Te mostrar o caminho Que o outro desarmá-los Nossas brigas Nossas brigas São coisas que nos desrespeito Somente Somente até o seu direito Somente até o seu direito De mostrar o caminho Pra nós Nós levamos Tantos anos Pra nos encontrar Aprendi Aprendeste A amar Amor Vamos falar De nós Vamos falar De nós Vamos falar De nós De nós Vamos falar De nós Vamos falar Como achar um amor Incomum Com essa luz que brilha E reluz em minha vida Difícil é encontrar Assim no acaso Você tem luz Música Minha mente O meu coração Te chama Vem pra perto Minha vida E minha metade Sinto falta Do teu beijo É a mágica Em minha vida Você é o motivo Quero o teu colo E o seu sorriso Lindo É um leve Ganho asas Mas com você Tudo é um mistério E quando seus lábios Doce me beijam Me eleva Até as estrelas Me desligo Dessa terra E começo a voar Nesse encanto Que vem Não sei como explicar Você é minha vida Minha vida Meu desejo O meu respirar Se estamos juntos Eu não sinto medo Pro que der e vier E eu me sinto Alguém forte E poderoso Junto a você Asseguro que te amo Eu nasci só pra você Eu nasci só pra você Outro nós queremos Meu Deus O nosso caso me dá medo Você não vê o perigo Que corremos O amor Não é caixinha de brinquedo Se tem que ser Meu Deus Que seja agora Estou cansada E um pouco dividida Não sei se fico aqui Ou vou embora Preciso dar um jeito Em minha vida Se a gente sabe Que se ama tanto Por que é que a gente Fica agindo assim Fazendo um pouco Na felicidade No fundo No fundo O amor O amor O amor não marca a hora Faz isso não Não deixa eu ir embora Meu coração A gente sabe que se ama A gente sabe que se ama tanto Meu coração Meu coração Não vai aceitar nunca te perder Faz isso não Faz isso não O amor não marca a hora Faz isso não Não deixa eu ir embora Não deixa eu ir embora Meu coração Precisa toda hora De você Faz isso não Tira do castigo Faz isso não E fica bem comigo Meu coração Vamos lá É pra arrepiar Aqui Tá bom aqui Mas ó A gente É assim Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Até atender sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer a bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo um perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mata esse amor Ou me mata Por ciúmes Chora, safodeu! Tá vendo que eu tô de máscara Mostrou ali O dia inteiro Te odeio Te busco Te caso Mas em meu sonho De noite Te beijo Te abraço Porque os sonhos São meus Ninguém rouba Nem tira Melhor sonhar A verdade Que amar A mentira Ainda ontem Chorei De saudade Relendo a carta Sentindo um perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Relendo a carta Sentindo um perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata Mato esse amor Mato esse amor Mato esse amor Me faz amor, faz amor assim Eu dou, dou, dou tudo de mim Eu dou, amor, eu dou amor assim Me faz amor, que eu dou tudo de mim Chegue mais perto e me faz um chameiro Que eu me derreto, me viro do avesso Saudade pra mim tem endereço Traga de você o que eu não conheço Faz amor, faz amor assim Eu dou, dou, dou tudo de mim Amor, 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 amor assim Me faz amor, que eu dou tudo de mim Quando penso no muito que pode fazer Abraça meu corpo, mata de prazer Sentindo tua pele morena Oh moço, que saudade de você Faz amor, faz amor assim Eu dou, dou, dou tudo de mim Amor, 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 amor assim Faz amor, que eu dou tudo de mim Chegue mais perto e faz um chameiro Que eu me derreto, me viro do avesso Saudade pra mim tem endereço 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 Traga de você o que eu não conheço Faz amor, faz amor assim Que eu dou, dou, dou tudo de mim Amor, 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 amor assim Me faz amor, que eu dou tudo de mim Quando penso no muito que pode fazer Abraça meu corpo, mata de prazer Sentindo tua pele morena Sentindo tua pele morena Ei moço, que saudade de você Faz amor, faz amor assim Que eu dou, dou, dou tudo de mim Amor, 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 amor assim Faz amor, que eu dou tudo de mim Me faz amor, me faz amor assim Que eu dou, eu dou, eu dou tudo de mim Música O tempo vai, o tempo vem, a vida passa, eu sem ninguém, cadê você? Que nunca mais aparecer, aqui, e não voltou pra me fazer sofrer, e nem ligou, cadê você? Que nunca mais aparecer, aqui, e não voltou pra me fazer sofrer, então cadê você? Música Cadê você? Que nunca mais aparecer, aqui, e não voltou pra me fazer sofrer, e nem ligou, cadê você? Música Que nunca mais aparecer, aqui, e não voltou pra me fazer sofrer, então cadê você? Música Que nunca mais aparecer, aqui, e não voltou pra me fazer sofrer, e nem ligou, cadê você? Música Música São tantas coisas, só nós sabemos o que envolve um sentimento, Música 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 A CIDADE NO BRASIL Eu sei que entrei na sua vida sem ao menos perguntar Se estava preparado com o coração livre pra me receber Mas com o passar do tempo entendi, somente eu quis te querer É, meu grande bem, só você não entendeu De tanto te amar, de precisar esqueci até quem soubeu Você inconsciente foi matando a vida que eu tinha pra cuidar Mas Deus aos poucos foi me iluminando e me fez acreditar Quando a alma adoece o coração esquece Porque em tanto sofri hoje não me merece Quando eu te gritei com a força dos deuses, você nem ligou Quando a alma adoece o coração esquece Porque em tanto sofri hoje não me merece Quando eu te gritei com a força dos deuses, você nem ligou É, meu grande bem, só você não entendeu De tanto te amar, de precisar esqueci até quem soubeu Você inconsciente Você inconsciente foi matando a vida que eu tinha pra cuidar Mas Deus aos poucos Mas Deus aos poucos foi me iluminando e me fez acreditar Quando a alma adoece Quando a alma adoece o coração esquece Porque em tanto sofri hoje não me merece Quando eu te gritei com a força dos deuses, você nem ligou Quando a alma adoece o coração esquece Porque em tanto sofri hoje não me merece Quando eu te gritei com a força dos deuses, você nem ligou Quando a alma adoece o coração esquece Quando a alma adoece o coração esquece Porque em tanto sofri hoje não me merece Quando eu te gritei com a força dos deuses, você nem ligou Quando eu te gritei com a força dos deuses, você nem ligou Tudo isso que hoje sei São estradas que eu andei Por esse chão São porteiras que eu abri E os atalhos que segui Pelo sertão O meu canto eu fui buscar E esperando em algum lugar O meu país Onde o vento faz canção Canta doce o coração Me faz feliz Quando escuto alguém cantar E a viola pontear A beleza das canções Sinto que realizei Tantos sonhos eu plantei Nos corações É preciso acreditar Que tem mais pra se plantar Tantos frutos pra colher Minha vida é isso aí Quem deseja conseguir Tem que aprender Tudo isso que hoje sou São centelhas desse amor Que me acendeu Espalhando a minha voz E hoje somos todos nós Graças a Deus Quando escutar Quando escuto alguém cantar E a viola pontear A beleza das canções Sinto que realizei Tantos sonhos eu plantei Tantos sonhos eu plantei Tantos sonhos eu plantei Tantos sonhos eu plantei Nos corações É preciso acreditar Que tem mais pra se plantar Tantos frutos pra colher Minha vida é isso aí Quem deseja conseguir Tem que aprender Minha vida é isso aí